Olá, amigos do canal Cozinha para Iniciantes! No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos aprender a fazer um pãozinho rústico, pessoal, muito fofinho, chamado caseirinho. Vale a pena você seguir passo a passo aí do vídeo, que você vai fazer essa delícia em casa, pessoal, para o seu lanche da manhã, para o seu café da tarde, até mesmo para o face venda. Olha, pessoal, com a mesma massa eu fiz alguns pãezinhos de hambúrguer também, tá? Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo dessa receita e os ingredientes também. Bora lá para a receita! Bom, pessoal, para fazer o nosso pãozinho caseirinho, eu vou fazer 1 kg de farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui na bacia 1 kg de farinha de trigo. É uma massa muito gostosa, rende bem. 5 colheres de sopa de açúcar. Acabei de colocar aqui 1 colher de sopa de sal. É uma massa muito gostosa, tá, pessoal? Estou colocando 20 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar o fresco, tá, pessoal? Pode ser 30 gramas, dá certo também. Olha só, misturei aqui e já vamos continuar colocando aqui, ó. 2 ovos inteiros. 2 ovos inteiros vai levar essa receita. Eu fiz no modelo tipo cachorrinho quente, mas dá para você fazer pães grandes com ele também, tá? O equivalente a 1 colher de sopa de essência de baunilha, coloquei aí. E ao todo coloquei, pessoal, 600 ml de leite, tá? Coloquei 500 ml aí. Vou dar uma pré-misturadinha e vou perceber o ponto da massa, tá? O ideal é você fazer assim em duas etapas, sendo que essa massa é um pouquinho para mole mesmo, olha. Acabando de acrescentar o restante do leite, vou colocar lá 600 ml de leite lá na descrição do vídeo, tá? Olha, pessoal, misturei a massa aqui. Essa massa você pode sovar aí de um modo diferente, porque é uma massa muito macia e muito fácil de modelar. Não é pesada, tá? Assim que misturei a massa, pessoal, vou acrescentar 50 ml de óleo, tá? 50 ml de óleo, óleo, coloquei aqui também na massa e agora nós vamos trabalhar. Lembrando que as massas de pães ou de salgado, pessoal, para quem vai fazer na mão, o ideal é você trabalhar ela aí de 10 a 15 minutinhos, tá bom? Olha, misturando bem, coloquei na bancada, o segredinho é esse, ó. Você pega ela, joga na bancada e joga ela por cima dela mesmo, dobra ela por cima dela. Vai fazendo esse processo, tá? Com a massa mole é assim que você trabalha. É como se fizesse o ciabata, esses pães de massa mole também. Olha aí, pessoal. Depois de sovada a sua massa, você coloca um pouquinho de farinha de trigo só para soltar da bancada Olha, coloquei na minha aqui, vou colocá-la aqui na minha bacia, vou tampar, vou deixar ela descansando por 20 minutinhos antes de começar a modelar os nossos pãezinhos. Tá aí, ó. Vamos dar aquele salto no vídeo. E aí, pessoal, olha, já demos o salto no vídeo. Coloquei um pouquinho de farinha de trigo para poder soltar a massa e ela não grudar na bancada. E aí, ó, essa massa se trabalha com pouco mesmo de trigo, tá? Vou colocar na massa para lá ficar esse pão rústico aí, caseirinho mesmo. Olha só. Estou porcionando ele no olho, tá, pessoal? Não estou medindo aqui, pesando ele. Eu estou vendo aqui pelo tamanho, estou separando aqui porque é para casa. Mas se você for fazer para o face vendo, o ideal é você colocar aí na balança aproximadamente 60 a 70 gramas cada pãozinho desse. Olha aí. Vamos abrir, vamos fechar ele como se fosse aí um pão de cachorro quente, né? Um pão de cachorro quente menor. Olha só. Sempre bem apertadinho, pessoal. E você é bom. O ideal é você sempre estar trabalhando com um pouquinho de farinha, não muito, tá? Porque se botar muita farinha, depois ela não fecha. Olha aí. Com as pontas mais afinadas. Esse aqui, ó, ficou grande. Você desenrola um pouquinho, corta um pedacinho da massa. E vai aí, pessoal. Se for para casa, pode ir colocando no olho aí do mesmo tamanho, tá? A minha assadeira está untada com óleo. Você coloca ele dando um espaçozinho de um para o outro que ele cresce bastante, desenvolve bastante esse pãozinho. Fica muito fofinho, muito gostoso. Dá para você fazer eles recheados também de goiabada, de creme, tá? Ou também fazer eles sem tarrusco. Sem a farinha de trigo, tá? Deixar ele lisinho. Ficar tipo um cachorro quente. Olha, depois de modelado, pessoal, sobrou um pouquinho de massa. Eu fiz aí um hambúrguer também. Vou levar eles para fermentar até eles quase dobrar de tamanho. Mas vou mostrar para vocês antes de levar para o forno. Olha aí. Aproveitei e joguei um pouquinho de trigo no rústico aí, tá? E vou levar eles para descansar. Lugar bafado, tá? Olha aí, pessoal. Já demos aquele salto no vídeo. O hambúrguer é a gosto, tá? Eu vou pincelar com gema e vou jogar gergelim. Pode ser coco ralado. Pode ser um fubazinho por cima, tá? Ou pode só pincelar e deixar ele liso. Fica a gosto aí o acabamento. Mas aí já te dá uma variação de pães para você fazer com acabamentos diferentes. Coco, fubá ou lisinho, tá bom? E vou finalizar ele aqui com gergelim. Vou levar ele para forno, pessoal. Eu aqueço meu forno de 10 a 15 minutinhos. Forno a 185 graus, tá? De 10 a 15 minutinhos ligado com antecedência. Levo ele lá para assar, tá? De 25 a 30 minutos na parte mais alta do forno que eu coloco o pão, pessoal. Na parte mais alta. Porque ele vai dourar, não vai queimar embaixo. E olha só. Coloco ele... No caso do hambúrguer, coloquei ele em cima de uma assadeira, tá? Não precisa fazer. Eu fiz nesse marmitex aí só para não sujar muito o tabuleiro. Mas pode ser direto no tabuleiro. Olha aí, depois de assado como é que fica. Pessoal, assim que ele sai do forno, eu tampo ele com um pano de prato. Deixo ele descansando aí de 5 a 10 minutinhos. Isso daí ajuda. O vapor que sai dele ajuda a deixar a casquinha dele mais macia, tá? Tá aí, tá pronto, pessoal. Super delicioso. Super fofinho. Você vai ver que vale a pena fazer esse pãozinho. Ele vai fazer maior sucesso aí na sua casa, tá? Ele embaladinho, pessoal. Dá para você vender. Assim que ele esfriar totalmente, o ideal é você embalar. Porque senão, como é uma massa caseira, tá? Ele acaba endurecendo um pouquinho, tá? Assim que ele esfriar totalmente, você embala. Deixa ele bem fechadinho. Que ele dura até uma semana fofinho, macio aí. Para você que vai degustar em casa. Ou até mesmo para você que quer fazer para o fácil venda, tá bom, pessoal? Temos muita receita aí de pãezinhos no canal, tá? Pãezinhos caseiros que estão fazendo sucesso aí no canal. Essa mais essa receita aí. Se você gostou, você compartilha essa receita com alguém que gosta de fazer massas, tá? Se você gostou também, vai lá e deixa o seu like, tá? Deixa o seu joinha que é importante para o canal. Qualquer dúvida, vai nos comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês. Se você é novo aqui no canal, entrou aí pela primeira vez ou já segue o canal aí, não deixe de se inscrever para ajudar o canal aí. E assim se inscrevendo, vai lá e no sininho, clica no sininho para receber todas as notificações. Assim que eu lançar um vídeo, assim que eu lançar algum trabalho aqui no canal, você vai receber de primeira mão as notificações aí no seu aparelho, tá? No seu computador e você vai saber que tem conteúdo novo no canal, tá bom? Então, ajude o canal aí. Um abração para todos. Um grande beijo. E até mais. Um grande beijo. E até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto